Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vandulei de novo, tudo bem com vocês? Pessoal, trouxe meu vídeo para mostrar para vocês como é feito aqui uma rampa para subir veículo, entendeu? A porta da garagem Se você gostar do canal e o vídeo de hoje para vocês, não esqueça de inscrever-se, dá um like Inscreva-se no canal, se você se inscrever no canal aí, vocês vão estar ajudando também o canal a crescer Dá um like, vocês dão um like e o YouTube vai entender que o conteúdo do vídeo é relevante e vocês estão gostando do vídeo Compartilhe o vídeo com seus amigos, comenta, interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo Como é que é a rampa aí, entendeu? Coloca um cimento aí, coloca um cano de bobagem Aqui também Fica resistente, não solta Entendeu? Deixa um cano ali por baixo para a água passar E aí não quebra fácil não, tá vendo? Bem resistente ali, ó E é isso aí pessoal, resistente aí, ó Vou passar aí o veículo aí para não atrapalhar e subir o veículo na calçada aí Para entrar dentro de casa Então é isso aí pessoal, esse é o próximo vídeo que eu coloquei no nosso canal E se vocês gostaram do vídeo útil para vocês aí, não esqueça de inscrever-se, dá um like Interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo, compartilhe com seus amigos, comenta aí Então é isso aí, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau! E aí